Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia da espinha aqui em casa, eu acho que eu tô com umas 5 espinhas na testa de tanto bolo de cenário que eu comi, então eu não quero mostrar minha testa assim, vou ficar assim no vídeo. Literalmente, eu só vou fazer a introdução, depois vocês só vão ver as outras coisas. Hoje é dia do presidente aqui nos Estados Unidos, nós já saímos, fizemos nossas taxas, porque também tá na época de taxa por aqui, então hoje é feriado, porque é dia do presidente. Então eu vou fazer uma lasanha, vamos assistir filmes e seriados. Tchau, tchau. Pra quem me perguntou, gente, ó, isso aqui que a gente colocou no pescocinho do Max, que ele não pode chegar perto, mas olha o tanto que já tá melhor. Tava muito feio, ele se machucou feio, tadinho. E esse aqui também, pra quem me perguntou, é onde eles fazem xixi. Então eles fazem dois xixis aqui, eu já tiro e jogo fora, né Mel? A gente não faz fora do lugar, porque a gente é educado. Ali é a caminha deles, eles gostam de ficar aqui com a mamãe. Ai, amor! Gente, aí enquanto ela sempre joga aqui, eu fico aqui, ó, no meu computador, bem legal. Ai, tá vendo aí uma sopa aqui. Oi, sopa! A gente brinca como é que fica parecendo a sopa com esse negócio. Oi, Mel. Então tá, agora vamos esperar a lasanha ficar pronta e eu falo com vocês. Já cortei a minha lasanha. Eu e o Gal, a gente gosta de lasanha mais molhadinha, tá vendo? Muito recheada. Yummy! Vamos comer assistindo um filme agora. Acabamos de assistir um filme tenso aqui. Qual o nome do filme? The Girl in the Train. Foi uma bosta, amor? Foi ruim? Muito. Eu gostei. Foi intenso. Olha como é que a Melzinha assiste filme comigo. Gente, olha o que eu achei fazer, que eu aprendi. Eu aprendi, ó. Eu aprendi a fazer isso aqui que a mamãe disse. Já tô em casa. Tá bom, gente, eu vou mostrar pra vocês o que eu não queria mostrar. Uma, duas, três, quatro... Ai, tá muito feio. O Léo disse que eu não tá conseguindo nem olhar nos meus olhos, sabe? Ele fica olhando na minha espinha. Mas, enfim. Hoje é dia do presidente aqui, nos Estados Unidos. E eu já fui muito criticada em vídeo meu porque eu apoio o Trump. Porque, tipo, nossa, como que você é imigrante e apoia o Trump? Lá, 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 lá. Então, hoje, eu quero ler... Gente, é o Rodrigo que faz? Não tá fazendo agora, só o que eu falei, né? Então, eu quero ler pra vocês hoje, no dia do presidente, provérbios 24 e 30, que diz assim... Meu filho, tema a Deus, o Senhor, e respeite autoridades. Não se envolva com pessoas que se revoltam contra eles. Pois, num instante, eles podem se arruinar. Você pode fazer uma ideia da destruição que Deus ou autoridades podem causar? Então, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, gente. Política é uma coisa muito delicada, sabe? Eu não falo mal de quem, sei lá, whatever, de quem não estava querendo o Trump. Porém, agora, ele é o presidente. E como ele é o presidente, o nosso dever é orar pelo presidente, é cumprir as leis e tudo mais, entendeu? Então, assim, eu sou a favor do Trump e eu oro por ele. Eu e o Léo, a gente ora por ele, porque esse é o nosso papel. Orar pelo nosso presidente, orar pelas nossas autoridades, orar pelos nossos líderes espirituais, da igreja, da família, essas coisas. Esse é o nosso papel. Não quer dizer que a gente vai sempre concordar 100% com o que as nossas autoridades vão fazer, com as decisões que elas vão tomar. Mas a gente tem que respeitar e sempre estar cobrindo com oração. É assim que eu vejo, tá bom? Então é isso, meus amores. Hoje foi um dia, assim, lasanha e academia combina? Eu percebi que não. Eu tô com vontade de comer mais saudável, então eu acho que eu vou começar a parar de comer essas porcarias, assim. Porcarias que eu falo assim, mesmo que seja feita em casa, sabe? É uma coisa muito pesada. Eu tenho comido muita coisa pesada ultimamente, então agora eu quero frear e comer coisas mais leves. Então eu quero muito voltar aí pra academia. Eu vou tentar ir uma hora todos os dias, de segunda a sexta. E é isso, eu quero comer mais saudável. Eu vou continuar comendo arroz, feijão, bifezinho, salada, essas coisas. Mas eu quero dar uma parada com massa, eu como muita massa e eu quero dar uma diminuidinha. Por mais que agora esteja legal. Ontem eu comi massa de espinafre e anteontem foi de quinoa. Mas mesmo assim eu quero começar a comer mais fruta, mais essas coisas, assim, tentar... Vamos ver se eu consigo, né? Tudo na vida é uma questão de adaptação. Então tá bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever e de dar like se você gostou desse vídeo, tá bom? E vamos evitar polêmicas, vamos evitar chatices. Cada um tem a visão religiosa ou whatever que tem. Cada um tem a visão política que tem. A gente só tem que respeitar, a gente só tem que se respeitar e tá tudo certo, tá bom? Então um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau.